Bem-vindos! Salve, salve, rapaziada! Começando mais um podcast La Plantilha. Você sabe que aqui a gente fala sobre campeonato espanhol La Liga. Se você ainda não tá ligado, já pode seguir a gente nas redes sociais através do arroba Amplitude FC no Twitter. Lá a gente tá conversando muito sobre futebol. E hoje no La Plantilha a gente vai conversar sobre o mercado de transferências. E eu tô com meus parceiros do Amplitude pra conversar a respeito disso. Como é que tá, Esmaquinetto? Buenas noches, rapaziada! Fala, galera que tá ouvindo de manhã, de tarde, de madrugada, qualquer hora. Voltamos agora com La Plantilha. Semana, muita correria, muita gravação dos dois toques. E vamos aí. A La Liga tá chegando, acabou a espera. E sexta-feira já tem jogo pra gente acompanhar aí. Expectativa muito boa pra essa temporada. Perfeito. Felipe Velami, meu amigo, como é que você tá? Salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem estiver ouvindo. E vamos falar aí sobre o campeonato espanhol. Finalmente retornando até as temporadas europeias e tem muita coisa pra falar. Perfeito. Então vamos aí. Reforçando pra você que ainda não seguiu a gente no Twitter, fique à vontade para fazer. Vamos lá no arroba amplitudefc. Lá a gente tá postando diariamente coisas sobre futebol mundial e também sobre espanhol. Não esquece de seguir a gente também no Medium. Lá a gente tá comentando bastante sobre futebol mundial, futebol nacional também. Tem textos do Felipe Velami sobre o Bahia. Tem outros textos. Então você pode ficar esperto e seguir a gente por lá. Então bora pra pauta. Rapaziada, já começando o programa noticiando aquilo que precisa ser noticiado, como diria, como dizem no Dito Popular, a La Liga acabou fechando um acordo de 15 anos com uma empresa de marketing americana e vai ter alguns jogos que serão disputados nos Estados Unidos. Cara, é uma coisa que sai um pouco do padrão daquilo que a gente vê no cenário mundial, né? O que vocês acharam disso aí? Bem, o acordo foi com a empresa americana Relevant, eu acho que é isso. A pronúncia. E a ideia é difundir a Liga pra comunidade, pra outros países e outros lugares. Essa empresa já é aquela que produz aquela International Cup, que é o torneio de pré-temporada ali nos Estados Unidos, que convida várias equipes da Europa. E a ideia é aumentar a divulgação, não só de Barcelona e Real Madrid, que já são marcas consolidadas pelo que eu li, a ideia deles é divulgar a Liga em geral. E a ideia é essa de trazer a experiência do fã, do fã casual, que ele veja uma partida valendo três pontos, ele chegue ao mais próximo possível do ambiente da Liga. Acho que vai ser... Estou curioso pra ver como é que vai funcionar essa dinâmica, como é que eles vão ajustar isso no calendário. Mas eu não sou totalmente contra, eu quero esperar pra ver como é que vai funcionar, pra ter uma conclusão. E, Velão, e o que você achou dessa parada aí? Em tese, eu vejo com bons olhos. Eu acho que é um modelo que deu muito certo em outras ligas, principalmente na NFL, que começou com o jogo em Londres e já expandiu pra cidade do México, agora fala-se também em acabar expandindo pro Brasil. Então, é uma forma muito bacana de não só divulgar a Liga em outros países, no caso, somente nos Estados Unidos, mas também de trazer os jogadores, o campeonato, os times mais próximos dos fãs nesse país. Então, se feito de forma racional, de forma bem feita, por exemplo, mais na parte inicial da temporada, pra evitar pegar aquela parte do meio pro final que acaba embolando os jogos com o Champions League, etc. Se bem feito, eu acho que tem tudo pra dar muito certo. Pois é, né, cara? Uma experiência diferente aí, se tratando de La Liga. Vamos torcer pra que dê certo. São 15 anos. Vamos ver, vamos ver. Vamos torcer, né? Vamos esperar sempre o melhor, a respeito disso. Então, rapaziada, vamos começar a nossa análise dos clubes aí que se reforçaram pra temporada 2018-2019 e a gente já começa pelo campeão, Barcelona. O que esse time do Ernesto Valverde vai acrescentar nos seus reforços? A gente tem aí o Lengley, que veio do Sevilla, o Arthur, a joia brasileira, o Pidal também chegando, o Malcom. E aí, rapaziada, o que vocês acharam dessas contratações aí? O que pode encaixar? O que não pode? Eu vejo o Barcelona fazendo um mercado muito, muito bom. Eu diria até muito bom. Ele buscou resolver carências específicas no seu elenco. Ele trouxe um zagueiro de qualidade que eu acredito até que acabe... Tem tudo pra tomar a titularidade na temporada. Ele trouxe um substituto melhorado, digamos assim, pra Paulinho, que vai ser... Eu não acredito que Vidal vá ser titular por boa parte da temporada, mas ele vai entrar bastante, sempre com um objetivo muito específico de dar mais fisicalidade na pressão na frente, dar mais chegada à área, mais finalização. O Malcom, ele traz a... Ele dá velocidade pelas pontas ao Barcelona, algo que faltou bastante na temporada passada. Arthur, que como a gente sabe, a gente acompanha aqui, é o craque, ele é o controlador de jogo, organizador de lá de trás. Mas ele é o Chave 2.0, o Arthur 1.0 se preferir. Mas o Barcelona, ele fez um mercado muito sólido e, pra mim, principalmente com a saída do homem do Real Madrid, tem tudo pra... pra manter pelo menos o bicampeonato da La Liga. Eu acredito que o Barcelona, ele... Ele investiu essa temporada já pensando em Champions. Eu... Até pelo, entre aspas, enfraquecimento do Real Madrid, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, eu vou explicar esse... Calma, pessoal. Calma, torcedor Real Madrid. Não, não me xinguem ainda. Você já começou a comprar brilho com os caras, né, mano? Isso, isso. Mas... Eu acredito que o Barcelona, ele investiu muito pensando na Champions. E a adição de... Vidal, Arthur, o Lengle, o Malcom, são peças que... Eu... Eu enxergo muito mais como um reforço pra o elenco em si, e para as rotações que o Valverde pode usar durante a temporada pra manter um time forte sempre. Porque a gente viu na temporada passada o Barcelona sentir falta de um banco mais... potente, digamos assim. Porque muitas das opções que quando eram requisitadas não correspondiam. O Debelê, por exemplo, se contundiu e quando jogou não teve grandes atuações magníficas, etc. Ele teve o azar da contusão. Então, assim, foi praticamente uma temporada, entre aspas, perdida dele. E aí trouxe o Malcom. A questão, o Iniesta saiu, o Paulinho saiu e o Bassa foi lá, trouxe o Vidal, trouxe o Arthur, que são jogadores que podem ali junto com Busquets, Haktic, enfim, dar uma consistência muito boa ali para o meio campo e irem se revezando, dependendo também das opções táticas que o Valverde gosta de utilizar. Eu vejo o Vidal como um cara, digamos, uma evolução, entre aspas, do jogo que o Paulinho fazia no Barcelona. é o cara que vai acrescentar mais na parte técnica do que o Paulinho e na parte da força em si, da chegada, etc. O Vidal também tem muito isso. Eu acho que o Barcelona, ao meu ver, vem como o principal candidato da Liga ainda. Tem o Messi que a gente não precisa falar quem é o Messi e o que é o Messi. Enfim, eu sinto um pouco a falta do Suárez na temporada passada. Eu achei que ele não foi tão bem e só que ele fez uma boa Copa, então talvez já isso anime ele, enfim, seja uma retomada. Mas é isso, temos algumas questões, né? O papel do Paulinho na Supercopa da Espanha, ele entrou jogando mais no meio. Então, vamos ver se o Valverde vai utilizar ele pelo meio, como ele foi utilizado, ou pela esquerda, se ele vai revezar isso, qual o papel que ele vai dar ao Vidal, porque o Vidal, bem ou mal, ele é um cara de peso. Ele vai ser um titular absoluto, ele vai entrar no rodízio, até como é que isso vai ser lidado, enfim, são algumas questões que a gente vai poder acompanhar aí nos próximos dias, nos próximos meses, mas em tese eu vejo o Barcelona muito fortalecido para ir buscar inclusive não só o Campeonato Espanhol como as Champions. Rapaziada, seguindo o nosso roteiro, o nosso carrossel no Campeonato Espanhol, a gente já chega em Madrid, mas não para falar do maior da cidade, a gente chega para falar do Atlético. Cara, esse Atlético ele vai chegar com o Diego Costa continuando, né? Com o Diego com o início de temporada, com o início de treinamento um grupo e chega com um grismo, né, cara? Foi absoluto na Copa do Mundo. Foi um dos motores dessa França que acabou levando o título. Não tem jeito. Ainda mais com reforços. Chegaram com o Rodri, Jelsson Martins. E aí, rapaziada, o que vocês acharam com reforços? O que vocês acharam desse time? Como é que ele vai chegar para o Campeonato? Velho, eu estou muito animado para ver esse time do Atlético de Madrid, especialmente o Rodri jogando. Acho que ele vai ser importantíssimo na temporada, tem muito a crescer e evoluir sobre o Simeone. Já fez excelente temporada no ano passado e tem tudo para seguir nessa toada. O Leymar também é outro que eu estou muito animado para ver nesse time do Atlético. Ele fez já uma boa partida na Supercopa da Europa e vejo, concordo com vocês, eu vejo o Atlético como o time que vai brigar com o Barcelona pelo título. Não sei se mereceu o Real Madrid, claro que ele manteve boa parte do seu elenco, tem um time muito forte, mas vejo esses dois times como os grandes favoritos para a conquista da La Liga. E na Champions, eu também acho que o Atlético está, talvez, até a frente do Barcelona em termos de favoritismo. Lógico que não tem muita diferença entre um e outro, mas eu vejo o Atlético vindo muito forte e muito competitivo nessa temporada. Talvez seja o melhor time que Simeone já teve no Atlético com o Griezmann na temporada fantástica. O fim de temporada que ele fez foi um absurdo. Tem tudo para seguir evoluindo, o Diego Costa se encaixando mais ainda nesse time. Quero muito ver essa temporada do Atlético. É aquela coisa, o Atlético do Madrid ele chega para brigar pelas cabeças. eu acho que às vezes algumas pessoas até meio que subestimam o Atlético do Madrid no Campeonato Espanhol. Eu acho que vem para brigar pelo título. Inclusive, a minha previsão, o meu palpite audacioso é que leva. Eu acho que o Diego Costa está em uma fase incrível. Ele fez uma Copa muito boa. que acompanha a Supercopa da Europa que o Atlético finalmente conseguiu bater o Real Madrid numa disputa europeia. Viu a importância do Diego Costa para esse time. Ele é o cara que fatalmente ali agora com a temporada inteira para se desenvolver ele e o Griezmann vão fazer uma das melhores duplas de ataque da Europa provavelmente. e é um time que tem muita segurança lá atrás. O Oblak, o Godinho, o Jimenez, Felipe Luiz que vem jogando bem. Agora vai ter uma concorrência ainda mais forte do Lucas Hernandes que fez uma Copa do Mundo espetacular pela França. Saúl, o Rodrik chegou que é um reforço muito bom no meio campo. O cara que chegou ali para comandar e ocupar o espaço que o Gabi deixou depois da aposentadoria na última temporada. O próprio Lemar também. Lemar também que chegou o mercado do Atlético foi muito pontual assim e agora uma coisa que a gente sempre falava do Atlético é a questão do elenco que não acompanhava e agora o Atlético ele conseguiu trazer peças aí que se encaixarem se abraçarem o jeito do Simeone de jogar se entenderem o que é o Atlético no Madrid cara o Atlético tem muita 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 chance de ir muito longe nessa competição e eu iria até dizer que é o principal candidato a tirar o título do Barcelona acho que está um pouco até a frente do Real Madrid por o Simeone estar muito tempo no trabalho a equipe mantém uma base não existe uma grande mudança de um ano para o outro no Atlético e como eu falei tem uma das melhores duplas de zaga da Europa e uma das melhores duplas de ataque da Europa um time desse a gente tem que considerar sempre na busca pelo título também fez um mercado muito foda se a gente puder analisar as contratações que a gente fez pegou aí um Adam voando no Betis do Kiksetien aí trouxe o Ares que estava no futebol holandês que vem para o lugar do Versalhe fez uma boa Copa do Mundo pela Croácia e acabou saindo e foi para Itália também trouxe um Kalinit também que não acompanhou não acompanhou o Versalhe nesse triunfo de chegar no clipe da Croácia mas é um Kalinit que está desembarcando na Espanha né cara apesar de não ter feito uma boa temporada nem de perto nem de perto sendo aquele Kalinit que a gente se acostumou a ver empilhando gols no campeonato italiano cara seguindo a nossa pauta o nosso roteiro que a gente a gente traçou para ver comentando a gente está comentando a tabela do campeonato espanhol o reflexo do que foi a última temporada do campeão até o sexto colocado a gente vai trazer tudo tudo que a gente tem de expectativa sobre os clubes e depois dali a gente vai os underdogs aquilo aquilo que a gente acha que serão as surpresas do campeonato chegando na terceira colocação a gente tem nada mais nada menos que o maior campeão Real Madrid que é talvez a maior interrogação que a gente tenha nessa temporada a respeito de time grande de campeão é um time que está sem o seu último treinador que passou duas temporadas e meia lá três temporadas o Zidane e sem o Cristiano Ronaldo cara tem um peso monumental sobre quem vai ser o ano do Real Madrid o que a gente pode esperar desse Real Madrid do Lopeteg com a chegada do Vinícius Júnior que é um menino ainda mas tem uma molecada boa de bola que está pedindo passagem será que vai ser o ano do Bale finalmente o Bale vai poder ter mais minutos em campo ter gols ter ações o que a gente pode esperar desse Real Madrid rapaziada o Real Madrid perdeu de uma só vez praticamente dois grandes pilares de sua equipe primeiro perdeu o seu grande ícone o seu grande ídolo moderno Cristiano Ronaldo perdeu basicamente um gol por jogo que é o que ele dava ao time que é uma coisa completamente absurda e perdeu o Zidane que foi o técnico que deu uma cara muito clara ao time nos últimos anos que transformou o time ainda mais competitivo do que já era então tem muitas interrogações no ar mas apesar de não ter reposto digamos que a altura não fez uma contratação de peso na temporada o Real ainda manteve boa parte da base do seu time trouxe alguns jogadores jovens como o Vinícius Júnior o próprio Adriano Zola lateral direito então eu não vejo não vejo o Real longe de cair para a quarta quinta sexta colocação mas também não vejo nessa temporada brigando seriamente realmente pelo título eu acho que vai ser uma temporada mais de transição mais de adaptação às ideias de Lopeteg que eu acho que vão ser meio que uma quebra de modelo em relação ao que jogava com Zidane e que vem jogando historicamente nos últimos anos então tem essa questão da adaptação e de buscar uma identidade nova após a saída de Cristiano nesse modelo acho que quem vai ter importância muito forte vai ser tanto o Isco que já vem tendo importância mais que acho que esse ano vai ser quando ele vai realmente precisar assumir a camisa assumir o status de jogador diferente desse time e Bale também vai ter grande importância ele mostrou isso já nos últimos jogos nos Amistosos e na Supercopa da Europa então acho que passa muito pelos dois uma temporada de sucesso na Liga mas quero muito ver a Senso com mais minutos que é um jogador que eu gosto demais acho muito bom jogador Vinícius Júnior deve ter suas chances ao longo da temporada então apesar de talvez não ter o mesmo destaque das outras mas vai ser uma temporada bem interessante de ser comprado o Real Madrid feito de Real Madrid saídas e chegadas a gente já já não consegue enxergar o Real Madrid com os mesmos olhos mas por incrível que pareça o Real Madrid apenas perdeu por enquanto nessa janela dois jogadores é estranho né a gente já não consegue enxergar o Real Madrid com os mesmos olhos perdendo apenas um jogador né mas é o jogador de um gol por jogo ainda se forçou bem com o Courtois Courtois desembarcando no Real Madrid cara de volta à Espanha agora pra defender do Real Madrid rival do Atlético vai ser uma temporada e tanto Exato como você falou tecnicamente nos números frios é basicamente o mesmo time com um goleiro novo o André Ozzola vem ali pra revezar com o Carvajal que é um cara que notoriamente tem problemas pra ficar saudável durante a temporada inteira eu acredito até que são laterais com características parecidas e o Vinícius Júnior chegou não foi emprestado não foi pro Castilha tá no grupo e vamos ver como é que ele vai se adaptar nessa primeira temporada né pra quem viu o primeiro jogo oficial do Real Madrid na temporada que foi a Supercopa da Europa que acabou a derrota pro Atlético de Madrid na prorrogação o estilo do Lopeteg ele já começa a ser visto até porque muitos jogadores trabalharam com ele na seleção espanhola então a assimilização em si do que vai ser o Real Madrid não foi tão difícil assim agora algumas coisas a gente já pode tirar como a maior importância do Bale do Benzema o Isco vai ser o cara essencial no time só que uma coisa que me incomodou muito no Real Madrid é que era até algo parecido com a Espanha que a gente viu na Copa do Mundo no sentido de pouca gente entrando na área o Real Madrid trabalhando muito a bola circulando tentando buscar espaço nas linhas de quadro muito próximas ali do Atlético do Madrid e o Real teve muita dificuldade pra criar pra conseguir finalizar com o perigo eu acho que ainda falta profundidade a equipe eu não sei se o Benzema tentou dar essa profundidade mas ninguém acompanhou chegou com ele talvez os meias o Modric entrou visivelmente fora de ritmo mas o time vai precisar muito do Modric chegando mais na área o Isco não sei se o Asensio vai ser titular ou não com o Modric voltando depende muito do que o exato eu acho que o Modric vai ser muito termômetro desse time e até por isso o Florentino tá fazendo de tudo pra manter ele tem esse rumor do Modric na Inter que o o empresário dele teria até forçado a barra tal mas já surgiu notícias da Espanha que o Real Madrid ofereceu uma renovação de contrato muito generosa que compararia o salário dele com o Sérgio Ramos que hoje é o cara que recebe mais alto no Real Madrid então assim o clube confia e quer não não pensa em perder o Modric e eu acho que tá certo porque seria um baque tanto você perder o melhor jogador da Copa depois de perder o cara que foi melhor do mundo nas últimas três temporadas e então assim só concluindo rapidinho então o Real Madrid precisa buscar essa identidade do Lopeteg mas precisa fazer esse ajuste na questão de profundidade dos meses chegarem mais próximo da área pra finalizar porque do jeito que foi na final da Supercopa o time deixou um pouco a desejar então já vamos chegando nesse Valencia do Marcelino Toral cara o time que ficou com a última vaga da Champions League que fez uma baita temporada no passado esse time encomendado pelo Marcelino Toral cara teve na figura do Gonzalo Guedes na figura do do Carlos Soller na figura do Neto Garay próprio Gabriel Paulista cara foi uma temporada e tanto inclusive uma temporada incrível do Condongbier e poderia ter ido tranquilamente pra Copa do Mundo aquele time da França não sei se claro acredito que não mas de repente estando no grupo fez uma temporada impecável o Condongbier tá se reforçando não tá indo de brincadeira não pra essa Champions League Valencia depois de muito tempo voltando a Champions League contratou agora o Focobach e o Gameiro o Gameiro que chegou do Atlético de Madrid acabou perdendo o Gonzalo Guedes o seu ponto de escape na cidade no qual trabalhavam muito bem ali rapaziada o que dá pra esperar na temporada ainda desse Valencia que também acabou perdendo o Andrés Pereira o belga belga brasileiro que acabou indo pra Premier League pra ser comandado pelo Mourinho e aí o que a gente espera desse Valencia eu ia falar exatamente dele um bom jogador pra se ficar de olho acho que tem muito a somar esse time do Valencia destaque também acho que muito importante vai ser a chegada de Batuai que é um jogador que acho que vai ter muito muito acrescentar esse time do Valencia que fez uma ótima temporada no ano passado tem tudo pra ser mais uma vez um dos grandes destaques da temporada acho que inclusive vai brigar forte ali pelo G4 não acredito que vá além do terceiro mas eu acho que tem tudo pra mais uma vez fazer uma temporada bem interessante então o Valencia fez uma temporada até certo ponto surpreendente né porque era um clube que estava muito errático nas últimas janelas muitas apostas erradas tentando achar um rumo né e na última temporada o time se acertou o clube começou a vencer chegou a brigar ali mais em cima e depois o Toral acabou fazendo com que o time terminasse na quarta colocação e é um time que agora voltando pra Champions investiu pesado assim eu acho que o mercado do Valencia é um mercado até de destaque na Espanha foram muitas chegadas como tu já citou Nato e inclusive você mencionou o Gonçalo Guedes mas existe um rumor também que ele pode voltar ao clube né é um cara que ainda interessa o Valencia e o clube ainda está tentando negociar com ele e eu acrescentaria inclusive o empréstimo do Chery Sheve que estava no Villarreal e desembarcou pra o Valencia então assim é um clube que está pensando em se manter no topo da Espanha quem sabe brigar aí pra uma terceira posição subir um degrau ele está querendo se manter no topo e está querendo fazer um bom papel na Europa então vamos ver como é que vai vai se sair o Valencia esse ano Valencia do goleiro Neto que é um cara que fez uma temporada muito boa também e quem sabe até pode ser um cara que vai entrar aí no círculo de convocações do Tite enfim o Valencia é um time que vale muito a pena a gente ficar de olho cara eu acrescentaria também o Daniel Vaz cara ex-celta de Vigo é um baita jogador que vai estar desembarcando agora no Valencia pra essa temporada pois é e não teve muitas perdas nesse mercado nesse mercado do Valencia se especulava também que ia chegar muito a proposta pelo Rodrigo Moreno que estava defendendo a Espanha no campo mas até que não até que não surtiu tanto efeito assim assim como o Carlos Sola grandes revelações aí do Valencia nos últimos anos cara seguindo ainda nosso roteiro vamos chegando então na faixa de Liga Europa chegando na faixa de Liga Europa a gente chega no Vídea Real o Vídea Real ficou aí na quinta colocação do último campeonato e vai disputar vai disputar a Liga Europa o que a gente pode esperar desse time que tem de volta um dos seus maiores ídolos que é o Santi Cassola jogador identificado pra caramba com o time nasceu lá tá de volta tá de volta depois de mais de 600 dias parado é sempre complicado pra um atleta quando ele fica tanto tempo assim sem desenvolver que mais gosta né cara mas o Vídea Real ele fez um mercado interessante cara tratou também o Gerard Moreno que fica de urna esse atacante que era que veio do espanhol ele é da base do Vídea Real mas ele tava no espanhol temporadas e retorna pra casa cara é um atacante forte de pé canhoto tem que ficar de olho além dele fez um bom mercado o Vídea Real cara contratou lá um do México uma boa Copa do Mundo com o México tava no Porto Funes Mori que tava no Everton na Inglaterra e e o Toco é um atacante que jogava no Rangers ele é camaronesse se não me engano um excelente atacante o que a gente pode esperar desse Vídea Real muito feliz muito feliz por o Casola ele que nos últimos anos tem basicamente por meio do pão que o Diabo amassou teve problemas seríssimos no pé quase perdeu a perna voltar a jogar é quase um milagre que ele passou então é um cara que talento sempre teve de sobra e ver um jogador na situação dessa acho que ninguém gosta é sempre uma coisa muito triste e fica até a dica de quem 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 quiser procurar buscar a forma como o Vídea Real apresentou ele fez um show de mágica no meio do estádio ele aparecendo foi realmente muito legal e o Vídea Real foi um clube que fez uma boa temporada tem peças interessantes no elenco trouxe peças que vão fortalecer ainda mais eu gosto muito do Gêra Moreno atacante o Lion também fez ótima Copa do Mundo eu acho que o Vídea Real vai ser mais um dos grandes projetos da Liga falando do Vídea Real uma coisa que chama atenção é que a possível dupla de ataque do do clube o Ecambe o Moreno são as duas contratações mais caras da história do clube ou seja o clube investiu muito para essa temporada trouxe o Lion também que foi um cara que se destacou bastante pelo México na Copa do Mundo e tem os caras que já estão há algum tempo tem o Acerro o Bruno Soriano que foi um cara que teve uma lesão mais séria na última temporada e está voltando provavelmente ali até para assumir o lugar do Rodri que foi para o Atlético tem o Manu Trigueiros que é um cara que também foi revelado lá e é um bom jogador vira e mexe especulado para sair mas continua lá no Vila Real e o Vila Real é isso se não me engano cinco temporadas consecutivas disputando competições ficando no top 4 no top 6 da Liga ou seja está sendo sempre indo para a Europa sempre sendo um time que está ali incomodando e então eu espero boas coisas do Vila Real essa temporada vamos ver como é que o time vai ficar sem o Rodri principalmente que é um cara cracaço de bola como a gente já falou antes quando estava falando do Atlético e é isso o Vila Real tem até uma chance boa de quem sabe aí na Europa League fazer um papel interessante quem sabe brigar até para o título eu vejo esse elenco preparado para coisas grandes nessa competição perfeito é sempre interessante ficar de olho também o jovem jogador Fornaus o meia baixinho camisa 8 excelente jogador ainda falando da faixa de Europa League Felipe Velão a gente já vai chegando na sua praia do Real Betis do Kik Setien o Real Betis perdeu talvez o seu maior jogador que é o Fabian Ruiz mas o que a gente pode esperar desse time da Andaluzia muito animado para ver o Betis esse ano já Setien tem mais uma vez encaixado um grande projeto lá mantendo seu jogo seu jogo de posição e depois da metade da temporada do ano passado quando ele fez a mudança para a linha de 3 com a chegada de Bartrak o time conseguiu uma maior solidez defensiva que era o seu grande encalcanhar de Aquiles o time conseguia boas exibições conseguia um bom poder ofensivo mas tomava muitos gols conseguiu ter essa segurança maior tanto que no final da temporada foram 7 jogos sem perder sendo que foram 6 vitórias só tomou um gol inclusive foram 5 vitórias 7 jogos sem perder sendo que incluindo um 0x0 em Madrid contra o Atlético e apesar de ter perdido talvez o seu melhor jogador o Fabinho Ruiz trouxe ótimas opções ele trouxe William Carvalho que fez uma grande Copa do Mundo trouxe Inui do Eiba que é um ótimo jogador inclusive fez boa Copa do Mundo pelo Japão trouxe Canales eu estou muito animado para ver esse projeto do Betis que para mim é um ano de consolidação ele conseguiu chegar batendo todas as expectativas conseguiu chegar na Liga Europa conseguiu surpreender mantendo sua essência o seu jogo no caso o jogo de Tuxetina que trouxe isso para o clube não abriu mão do seu modo de jogo de sua ideia conseguiu ótimos resultados eu vejo agora como um ano de consolidação como um ano de conseguir melhorar o que fez no ano passado e se consolidar para conseguir cada vez mais ir crescendo fazendo uma previsão ousada eu diria que o Betis tem tudo para acabar em quarto acho que existe a possibilidade de talvez beliscar uma Champions League aí mas vamos ver então estou bastante empolgado para para ver esse Betis jogando não sou um PHD especialista como o Felipe mas eu estou bastante animado até pelo mercado como o Felipe citou o mercado do Betis foi um mercado de quem quer consolidar o projeto quer se manter brigando lá em cima e quer continuar superando o seu principal rival que é o Sevilha que é o Derby da Andaluzia ele quer continuar por cima um cara uma contratação como o William Carvalho que veio do esporte um cara volante sensacional muita força sabe sair jogando é um cara para mim top class aí que poderia estar tranquilamente figurando o elenco de algum grande clube que joga Champions e etc e está no Betis achei uma contratação ótima o Inui que foi um cara um japonês que se destacou bastante no Eiba a temporada passada e fez uma boa Copa do Mundo chegou agora para o Betis também para reforçar esse elenco e o Canales é um meia bem interessante estava na Real Sociedad eu acho que pode encaixar bem nesse projeto o que você tem como o Felipe falou um treinador muito bom já conseguiu implantar sua ideia de jogo no clube acertou o time ali quando colocou os três zagueiros com a chegada do Bartra então é isso eu acho que o Betis eu não estou tão otimista quanto o Felipe contra cravar uma vaga na Champions mas eu acho que o Betis pode ser uma surpresa na briga eu acho que no final não consegue mas pode brigar forte aí até o final da temporada então rapaziada como vocês estão falando em Betis então quem sabe a gente já cita aí o nosso primeiro underdog da próxima temporada que pode ser o Sevilla né ainda falando em Betis falando no seu rival o Sevilla que acabou chegando em sétimo colocado na última edição da La Liga cara e alguns reforços interessantes teve aí o Alex Vidal sendo repatriado né o lateral direito ponta direito muito bom jogador que acabou não tendo uma passagem tão feliz assim por Barcelona lá ainda teve uma séria tão grave feia e se enforçou com o português André Silva que estava encostado lá no Milan e acaba desembarcando na Espanha é o mercado de algumas apostas desse Sevilla né alguns jogadores desacreditados no mercado que vão que estão chegando para somar nesse nesse time do Pablo Machin cara o que a gente pode esperar então desse Sevilla que acabou perdendo o Nisonzi para Roma o Joaquim Correa também acabou saindo o Sandro Ramírez que o Everton também já não está mais o que a gente pode esperar desse time então o Sevilla como você falou depois da sétima posição na temporada passada o time está passando por uma fase não de reconstrução mas de ajustes a expectativa na temporada passada estava bastante alta e por conta de problemas etc acabou não se concretizando preocupa um pouco principalmente a saída do Nisonzi que é um cara do volante para mim muito bom muito além de ser forte alto tem um controle de bola ali no meio de campo tem a bola longa tem o passe curto é um cara que ocupa bem o espaço eu acho que é um volante também completo Lenglê para o Barcelona também né isso é outra perda considerável para a zaga e me preocupa um pouco com essa remontagem do Sevilha vamos ver como é que como é que a equipe vai se portar mas eu acredito que o Machin está chegando para o clube agora é um técnico que mostrou coisas boas na temporada passada pelo Girona e eu acredito que ele se tiver o tempo para trabalhar e etc e os jogadores assimilarem bem as ideias dele eu acredito que o Sevilha pode subir de produção e voltar a brigar ali por zona de Europa eu acho que está muito afunilado para brigar por Champions ainda acho que tem outros elencos aí na frente principalmente o Valencia que investiu muito como a gente falou antes mas quem sabe o Sevilha também pode se encaixar rápido se não perder tantos pontos nesse começo que é até natural perder o time não está tão encaixado porque é um técnico novo um elenco com peças novas vamos ver é importante esse começo de campeonato para o Sevilha então rapaziada é inevitável que nesse campeonato recheado de estrelas recheado de boas contratações como o campeonato espanhol sempre escapam alguns times que a gente acaba não reconhecendo o conceito do favoritismo no início da temporada mas depois eles acabam explodindo são os famosos underdogs Felipe o que você traz aí para a gente como uma provável surpresa não que vai chegar a algum lugar mas que é um time de repente para a gente ficar de olho um time que eu acho que vai ser interessante se assistir essa temporada é o Atlético Bilbao e acho que como a maioria já sabe esse ponto é um time que tem sua identificação muito forte com o País Basco e acaba contratando e usando apenas jogadores que nasceram lá nasceram no País Basco por assim dizer e que fez um mercado até interessante trouxe capa lateral do Ibá trouxe Bx do Paris Saint Germain e é um time que tem a sua identidade apesar de ter vendido o Kepa para o Chelsea mas é um time que eu acho que vai brigar ali não sei se vai conseguir chegar mas acho que vai brigar ali pela zona de Liga Europa então eu queria destacar o meu underdog vem de Madrid mas não é nem o Atlético nem o Real é o Getafe o Getafe que brigou pela Liga Europa até a última rodada na temporada passada é um time que manteve a base as saídas que tiveram foram jogadores muitos jogadores que estavam emprestados ou não foram saídas significativas o time manteve a sua base titular e trouxe alguns reforços muito bons assim para compor o elenco o Soria o goleiro veio do Sevilha o Bergara foi comprado depois do empréstimo o Cabreira também o Miquel veio do Málaga o Sérgio Guardiola veio do Córdoba o Maksimovic que veio do Valencia enfim é um elenco que ganhou mais corpo e o o trabalho do Bordalais na equipe foi muito bom na temporada passada é um time que toma pouco gol e isso no campeonato em pontos corridos é muito importante o Jatá foi a terceira defesa menos vazada da última competição com 33 gols e eu acredito que tem uma boa chance de repetir a dose e quem sabe brigar por uma vaga na Europa é difícil como a gente discorreu aqui ao longo do podcast esse esse top 6 da Espanha tá muito forte então vai ser difícil alguém brigar ali em cima mas eu não descarto o Getafe aprontar não então acho que vale a pena o pessoal que quer acompanhar mais profundamente a liga quer mais acompanhar mais profundamente o futebol espanhol acompanhar o Getafe quem quiser acompanhar ainda o que a gente tá fazendo pela internet fica de olho aqui no nosso podcast tanto no Dois Toques quanto no La Plantilha rapaziada a gente já vai se encaminhando pra reta final do programa eu já chamo você a curtir as nossas redes sociais a gente tá no arroba amplitude FC no Twitter a gente tá comentando muito sobre futebol lá não esquece de também se inscrever no nosso canal no YouTube nossos podcasts estão saindo por lá também esquece também de dar aquele like no Medium a gente tá comentando muito futebol por lá também Mike Neto meu parceiro quem quiser te seguir nas redes sociais faz o que? Então galera primeiro dizer que eu tô muito contente com resultados dos nossos podcasts a galera que vem acompanhando o Twitter do Amplitude FC vem dando retweet vem dando feedback do nosso trabalho tá bem legal vocês deixam a gente bem animado quem quiser me seguir no Twitter é arroba smakneto sma ck neto e é isso e só uma coisinha dica pra galera aí da primeira rodada campeonato começa na sexta com Girona e Valladolid e Betse Levante são os dois jogos da sexta mas o jogo da rodada só vai ser na segunda às três da tarde Valencia Atlético Madrid primeiro grande jogo do campeonato vale a pena acompanhar a galera pode ficar ligada eu confesso que não sei se vai ser transmissão da ESPN ou da Fox naquele esquema no mínimo duvidoso vou utilizar essa palavra pra ser legal mas é isso espero que a galera acompanhe com a gente a gente vai estar acompanhando rodada por rodada a La Liga aqui no podcast e também no nosso Twitter no nosso Medium enfim muito bom e até a próxima semana galera perfeito Felipe Velami tem texto do seu ano Medium também né quem quiser te seguir faz o que? bom inicialmente eu quero destacar como o Girona que bem falou destaque negativo vai pra Fox né que fez essa essa jogada digamos assim de transferir os jogos da La Liga pro Fox Premium pra parte paga do canal então com razão gerou insatisfação e uma uma revolta nas redes sociais de quem acompanha a La Liga que coberto de razão absurdo completo mas falando de coisa boa amanhã tem já começa a Liga começam os jogos e em preparação ao jogo do Betis logo antes da partida a gente vai dar um retweet no texto que eu fiz analisando o time falando sobre como o time joga as contratações o que esperar dessa temporada então se você quiser acompanhar o jogo sabendo um pouco mais de como o Betis joga dá uma passada lá no Amplitude FC no Twitter e quem quiser ver as besteiras que eu falo de futebol vai lá no Felipe underline velhame do Twitter que eu estou por lá um abraço a todo mundo e vamos assistir futebol vamos assistir futebol sim é claro que o La Plantilha apoia a hashtag La Liga para Todos todo mundo tem o direito de assistir aquilo que paga então pessoal a gente já vai ficando por aqui a gente já pediu para você se inscrever no nosso Twitter já pediu para você assinar o nosso canal no YouTube e se inscrever no Medium quem quiser me acompanhar um pouco eu também estou lá no no meu Twitter só chegar lá que vai também acompanhar aquilo que eu falo sobre futebol grande abraço pessoal até mais tchau tchau pô eu esqueci de elogiar o violãozinho na minha despedida mas no próximo programa eu juro que eu falo tchau tchau